Olá pessoal, aqui é Claudinei Garcia, de Cidade, Natureza e Companhia. Olha eu aqui de novo, mais um vídeo para vocês. Bom, e o vídeo de hoje é sobre a questão de saúde, de hospitais em Caraguatatuba. Vamos, vamos, vem aqui que eu quero entrar direto no assunto para resolver o problema. Como que é a saúde em Caraguatatuba? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, o que tem em Caraguatatuba, a estrutura, o hospitalar que tem em Caraguatatuba, tem o hospital regional, tem o AME, tem a Santa Casa e três UPAs, UPA que é uma unidade que atende na emergência. Tem na região sul, que é para o lado de São Sebastião, lado do Barranco Alto, lado do Muro do Algodão e tem a região norte, que é lá no Massaguaçu, para aquela região lá, que vai para Ubatuba. E uma na região central. São três UPAs que facilitam bastante, dependendo do lugar que você mora. E como que é o atendimento aqui em Caraguatatuba? Pelo menos no meu bairro é assim, eu acredito que é na maioria dos bairros. Quando você precisa de uma consulta, do dia a dia, aquela consulta que você precisa ver o diabético, como é que está, fazer exame, como é que está, é feito nos postinhos, né? Aqui no meu bairro eu faço no postinho, faço exame de sangue, um monte de coisa. Dependendo do que eu precisar, eles encaminham para outro setor, né? Então, aquela consulta com o clínico geral, enfim, de uma maneira geral do seu dia a dia, que você precisa estar sempre consultando, é no posto, né? No postinho de saúde que tem quase que em todos os bairros de Caraguatatuba. Quando não tem num bairro, vai tendo outro próximo, né? E o que que acontece? Quando é uma coisa de emergência ou alguma coisa ali, uma especialidade que o médico do posto não pode resolver, ele vai te encaminhar para o AMI de Caraguatatuba ou para o hospital regional, né? Que tem lá o seu maquinário que faz os exames mais complexos, né? É isso aí, é assim que funciona em Caraguatatuba. E tem também a Santa Casa, quando a pessoa precisa de uma internação, né? É na Santa Casa de Caraguatatuba que se faz essa internação. E além do mais, a Santa Casa atende também por convênio. Eu não sei quais os convênios lá, mas tem bastante que a Santa Casa de Caraguatatuba atende. Além de Unimed, muitas clínicas particulares ou de convênio tem em Caraguatatuba. Eu estou dizendo isso para você não ficar perdido, será que tem isso, será que não tem? Então, já estou passando para você o que tem em Caraguatatuba, como funciona. Se você tem lá um convênio, com certeza você vai achar aqui uma clínica que vai te atender em Caraguatatuba. Tá bom, gente? É uma... é rápido. Eu queria falar isso aqui para você. É rápido para você não perder muito tempo e ter ideia como que é a saúde de Caraguatatuba. Deus abençoe a todos. E compartilhe o nosso vídeo aí, gente. Deus abençoe a todos. E compartilhe o nosso vídeo aí. O que é isso?